Música 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 Vamos ver agora o que vai acontecer com a Jovem Júlia Isso aí, pra Jovem Júlia Desapareceu Mereço de aplauso A pão do que vai acontecer com a Jovem Júlia E a Jovem Elia é sua Mara de Espada A pão do que vai acontecer com a Jovem Júlia Música 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 É os amores de pessoas Mas eu Eu falar Eu falar isso Os outros vão me jogar pedra Não é a besteira Então eu vou falar as três primeiras coisas Se eu falar o que eu tenho atrás Gente, você está porém que ela é doida Não é a besteira Na direita tem um nascente Na esquerda tem um nascente Na frente O gerador de facas Receba Emília O gerador de facas Usa salva de palmas O gerador de facas E aí Não estou lhe ouvindo, não é? Não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Aplausos 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 O que é isso? 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 Meia volta, meia volta, meia volta, meia volta, parou, três patinhas, no meio da volta, vai, três, três patinhas, e... O que é isso? 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai abrir a boca, você vai pegar lá de baixo, e vai subindo, e vem, e vem, e bota. Ué, vamos subir, não, depois de engole, faz o que? Sobra aqui mesmo, dragão. Sobra, mas faz, vem subir. Então vai. Não é cachaça, não, não subica. Calma aí. Cachaça, não. Agora apaga a boca. Como é que apaga a boca? Assim, ó. Na boca? Isso. Eu como não tenho muita coragem de pegar e enfiar o trem nessa boca. Você enfia a outra. Eu apago na outra boca. Toma. Que isso, que beleza? Claro, raiz. Tá muito, não? Tá com esses palos do pôr. Você ainda é chegada, hein, pôr. Olha lá. De jeito. Vamos ver. Ó, 23. Tudo bem? Agora vamos apresentar a última parte Olha, eu fico com pena das crianças Porque o táxi, ele tem uns tiros Um explodão, né? Então, quando o papai e a mamãe vê Que tiver saindo um fogo debaixo do táxi Debaixo dele, é sinal que ele vai dar um tiro Se ver que a sua criança tiver medo, tapa o vidinho dela, tá bom? A gente vai encerrar agora com o táxi maluco Mais uma vez eu agradeço, senhoras, senhoras, crianças, rapazes, moças Por estar presente em nossa casa de espetáculo As pessoas que deixaram nós brincar com o nome Igual as meninas, os rapazes aí Muito obrigado, que assim vocês ajudam a gente a fazer espetáculo Obrigado do fundo do coração, tá bom? Eu queria... Eu acho que ele não tá presente hoje Mas eu peguei a autorização Primeiro lá na prefeitura O secretário do Rio Formaninho E depois com a autoridade aqui da comunidade Que é o Vezinho, né? Que é o vereador A gente conversou, por isso que trouxe o tiro pra cá Tá, meus queridos? Bem, com todos vocês que aceitam o tiro aqui da comunidade Muito, muito obrigado Agora vamos apresentar então o táxi maluco Pra encerrar o espetáculo da noite de hoje Amanhã Primeiro, né? Todo mundo pra missa Seis horas Depois, sete e meia, o circo Último espetáculo do circo do Fugica amanhã Sete e meia Convida seu parente Seu amigo E seu vizinho E venha prestigiar o circo na noite de amanhã E que o papai do céu te dê em dodo Que você gastou pelo nosso humilde circo Na noite de hoje Então vamos aí agora apresentar o táxi maluco E você vai ver E você vai, e você vai Eu espero pra mim Vamos lá. Vamos lá. Esse pequeno carrinho, meu Deus, ajuda, senhor. Vai, pega. Vai, carrinho, vai. Não tem nada. Ah, eu vou para a taxa, tem esse mesmo. Eu estou alugando um táxi porque eu quero agora trabalhar dirigindo táxi. O melhor carro da região. Ninguém tem igual. Então, quem quiser algum alugar meu táxi, pode vir que é táxi do Cubica. Vamos chegando, não tem poeira. Cubica. Oi. Eu vou com você. Pode vir. Eu não, é todo mundo. Vem, manda a brada. Vem cá. Aqui, ó. Cubica. Oi. Olha só. Eu vou para São Paulo num concurso de mils. Mils. Bom. Só que olha só. Ele vai também. Também? Vai, vai me acompanhar. Larga isso aí, consomei tudo. Não, comigo. Você é um doido? Ah, então, bom, né, Felipe. Calma aí, eu tenho uma companhia pra você. Também? Ótima companhia, você vai adorar. É? É. Quem é? Só um minutinho. Vovó? Vovó? Entra aí. Vovó? Meu Deus. Eu sou doida. Ai, 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 ai. Olha lá, olha lá. É da minha porta. Meu Deus. Abre o chique inteiro aberto. Oi. Acho que tem um toque pra no verbo. É pra você estar vendo aqui, não? Tá. Que é, tá longe? É, isso corre na média de 180. Eu sou doida por que horas? Ah, pô, daqui 10 horas. 10 horas. 10 horas. Oi, aqui. Boa noite. Boa noite. O que a senhora quer? E eu quero ir pra São Paulo. Tá bem? Ah, aquela brilha lá também quer pra São Paulo. Eles vão pro concurso lá. É, minha filha e meu genro. É? É. Vai pro concurso? Vai. E esse ano também vai? Eu vou pro concurso de Miss. Hein? Vou pro concurso de Miss. Miss? É Miss, a Miss. Miss, pantamã, não diz. Pelo amor de Deus. Quem paga a conta pra isso? A senhora não paga nada, não. Nada? Que isso. A senhora pode sentar na veradinha da porta. Aqui. Aí, né? É. Aqui, tá vendo? A senhora senta aqui na veradinha. Eu deixo a porta aberta. Na primeira curva, eu vou perder ela. Ah, tá bom. Eu vou perder a senhora. Ah, tá bom. Se funcionar, vocês entram. Eu vou ligar meu táxi. É, então nós vamos embora logo que o concurso tem hora marcada. Se firmar as celerais, as seisentas, tá bom? Firmar as celerais, seisentas. Eu vou perder. O que é que você fez? Ah, o meu táxi é coisa linda. Linda? É. Linda de quem? Carrol bonito. Bonito. De luxo. É? Que luxo. É um carro de luxo? Não. É de quê? De lixo. Ai, ai. Ai, 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 galera. Chegou. Que que é, meu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Acende ela, acende ela. E aí, gente. O que eu tenho ali? 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 O que é isso, o que eu tenho? O que é isso, o quê? O que é isso? Aqui, ó. Eu me pergunto, a senhora, o que que é isso? Ah, Rita! Que negócio é esse? Eu tô perguntando o que que é ela! Gente do céu! Meu Deus do céu! O que que é isso? Caralho! Qual é o negócio? É, foi boa, hein? É, você é boa? É, foi boa, né? Antes de ontem, você falou assim, que você ia alugar um resort. Hoje. Aí eu já aproveitei a viagem e fiquei dormindo aqui. Ah, dormiu aqui pra ir hoje. Já de ontem até hoje? Nossa, acho que eu era. Tinha que ter. Aqui, você vai você sozinha? Não. Você que é? Eu e Jean. Ô, pode tirar essa cavalinha da chuva, que ele é eu. Não, é meu também. Seu lado, é meu também. Arruma outra pessoa pra levar do lado de aí, então. Ah, vamos ver. Alô, quem é Alô aqui? Olá, Alô! Nena! Quem é Alô aqui? Vamos lá! Aqui! Diz que isso aí é minha avó. Diz? Diz que eu olhei na frente. Diz que eu leio na frente. Deus sabe, eu não tenho um primo bicha, não. É o quê? É isso daí que você escutou. Você não tem um primo bicha? Não. Você tem um primo viado. Vamos lá! Rafa, você falou assim que se demorar muito pra acabar o seu concurso. É, eu vou perder o concurso. É, eu vou perder o concurso. Não tem um primo bicha. Não tem um primo bicha. É isso daí. Rafa, não tem um primo bicha. É, eu vou perder o concurso. Estou com a banca garantindo o meu carro. Não é garantindo o meu carro. Caiu a fenda. O senhor. Estou montando tudo, cara. Isso aqui é chato. Não foi o nosso corpo. É de novo. Nunca deixou a banca. Não perdeu o freno. Não perdeu a paciência. Não perdeu a paciência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui não passava. Eu vim para o sapato. Vim para o pé de bota. Aqui. Seguro que vai levantar dois. Vamos lá. Bate o peito. Vem para o peito agora. Vamos lá. 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 Obrigado.